Agora uma última informação aqui no Bom Dia, são 6 horas e 19 minutos. Morreu na madrugada de hoje, às 13h30 da manhã, o ex-governador Pedro Pedrucian. Segundo familiares, ele estava em casa. Engenheiro civil Pedro Pedrucian nasceu no dia 13 de agosto de 1928, em Miranda. Tinha acabado de completar 89 anos. Depois de concluir o curso de engenharia, Pedrucian começou a trabalhar na Estrada de Ferro, noroeste do Brasil, lá na região de Três Lagoas. Em outubro de 1965, foi eleito governador do então Estado de Mato Grosso, antes da criação de Mato Grosso do Sul. Em novembro de 1980, foi o terceiro governador nomeado para Mato Grosso do Sul, por um ato do então presidente da República, João Figueiredo. E renunciou ao mandato de senador para administrar o Estado até 1982. Anos depois, Pedro Pedrucian foi eleito e governou o Estado entre 1991 e 1994. O ex-governador era casado com Maria Aparecida Pedrucian há 69 anos. Ele deixa seis filhos e 11 netos. Bem, eu estou aqui com o Tesso Albuquerque. Tesso, a confirmação da morte do ex-governador Pedro Pedrucian na madrugada de hoje. É um governador que trabalhou muito por Mato Grosso do Sul na época que o Estado estava sendo criado, né? É verdade, né? É uma notícia triste, mas é função também nossa do jornal trazer essas informações. Pedro Pedrucian deixou um legado extremamente importante a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nós não podemos nos esquecer que ele esteve diretamente envolvido com toda a temática da Rede Ferroviária Federal em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E foi relevante para Mato Grosso do Sul toda essa estrutura logística que hoje está desmontada. Pedrucian foi um engenheiro com visão futurista. Se nós analisarmos Mato Grosso do Sul, Campo Grande, desde a sua divisão de Estado, nós vamos verificar a mão de Pedrucian em quase todos os momentos. Por quê? Porque ele ajudou a construir a estrutura que nós temos hoje, Inês. Importante olhar Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas, né? Exatamente. Nós temos obras de Pedrucian, como o caso do Palácio Popular da Cultura. Nunca ninguém investiu tanto nesta área. Pedrucian enxergava Mato Grosso do Sul no futuro. É uma grande perda, é lamentável a perda. E aí, logicamente, que todos, eu sei disso, todos aqueles antigos de Mato Grosso do Sul têm um apreço muito grande, tinham um apreço muito grande por Pedro Pedrucian. E o que é importante lembrar? Oriundo de Miranda é do nosso Estado, gerou, então, dentro de Mato Grosso do Sul um grande desenvolvimento, não se pode afastar de Pedro Pedrucian, não se pode desconectar da figura de Pedro Pedrucian todo esse desenvolvimento, obras importantíssimas, estabelecidas como rodovias, pontes, dentro dessa estrutura que o Estado passou a ter, Inês. Agora, ele tem esse perfil estadista, né? É verdade. E também, quando ele assumiu a responsabilidade de governar, o Estado tinha bem menos condições do que se tem hoje. Então, ele enxergou o que era necessário na época, né? É verdade. Era preciso fazer o que ele fez. Sem dúvida nenhuma. E é importante lembrar que não é qualquer um gestor que tem essa visão. Até porque, diante de poucos recursos, como você mesmo lembrou, e o Estado, logo em seguida de divisão, traz sérios problemas de adaptação, e Pedro Cian pegou, nesse momento, logicamente, o Wilson Barbosa Martins trabalhou nisso, nós sabemos, mas nesse momento é importante trazer à memória tudo o que Pedro Cian fez por Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas se lembram, se você andar pela Afonso Pena e pelo parque, as luminárias com as estrelas eram o símbolo de Pedro Cian. Ele deixou a sua marca, deixou a sua marca de uma maneira positiva. Nós vemos o Parque das Nações Indígenas, quantas pessoas prestigiam, gostam, né? De estar ali caminhando, próxima à natureza, tendo disponibilidade de segurança, o que era impensado em tempos dantes, muito mais agora. Pedro Cian viu a necessidade de entregar um Mato Grosso do Sul futurista. E as nossas gerações e as futuras não poderão esquecer jamais desse legado, viu, Vinícius? Você falou de Mato Grosso do Sul, né? A gente falou alguns exemplos aqui de Campo Grande, mas também tinha muita missão dele, né, para o interior. Ele sabia que o interior precisava também de uma atenção especial, não só como a capital. É verdade. Resumindo, ele teve que começar um Estado Novo, e isso foi uma missão, imagino, bastante complicada. É, até porque, né, quando o Estado Uno, era muito difícil chegar aos recursos da Mato Grosso do Sul, inclusive a visão de necessidade. Pedro Cian, então, interiorizou o governo dele, né? Nós temos a parte da fronteira, vários investimentos que foram feitos nisso, Amambai, Pontaporã, até a fronteira com o Paraguai e Paraná, né? Então, todos esses momentos nós vimos que Pedro Cian teve uma visão de que Mato Grosso do Sul seria o que é hoje, um Estado desenvolvido com problemas. Mas, graças a essa mão de ferro desse engenheiro competente que demonstrou isso, e o amor pelo Estado. É muito importante lembrar disso. É um legado que eu acho que o Mato Grosso do Sul jamais vai esquecer, e precisa realmente lembrar nesses momentos. Bem, Terson, fica aí nossos sentimentos à família, né? É verdade. Vamos chamar o repórter Oswaldo Nóbrega, ele está em frente à casa do ex-governador, está aqui no telão já. Oswaldo, é com você as suas informações. Bom dia. Pois é, Ginês, Mato Grosso do Sul está de luto, é uma lenda da política que sai de cena, né? A gente fala ao vivo do bairro Antônio Vendas, um bairro perto do centro de Campo Grande, como você disse, na frente da casa do ex-governador Pedro Pedrocian. Começou agora, há pouco, a movimentação, amigos chegando. A gente conversou com funcionários, também com parentes, com familiares do doutor Pedro, como ele era chamado aí carinhosamente pelos amigos. Eles me disseram que o doutor Pedro Pedrocian faleceu por volta das três e meia da madrugada, ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele estava com a esposa, com os filhos e também com os netos. Ele já vinha, estava doente há muito tempo. Eu vou conversar agora com o Pedro Pedrocian Filho, o caçula dos seis filhos do doutor Pedro Pedrocian. Minhas condolências, viu, Pepe, pelo falecimento do seu pai. Muito obrigado. Conta pra gente como é que foi, eu sei que a família está muito abalada nesse momento, mas que informações o senhor tem pra passar pra gente? Eu acho que o mais importante numa hora dessa é dizer que o Pedro Pedrocian não foi só governador, ele foi um ser humano. E como ser humano ele recebeu o irrestrito amor da família, isso foi muito importante, um enorme carinho de todos os amigos, e como se tudo isso ainda não bastasse, ele ainda recebeu o reconhecimento do seu povo. E isso foi muito importante na vida dele. E num momento como esse, você ainda pensa que ele ainda vai entrar pra história. Então é uma história construída com amor, com carinho, com trabalho, mas acima de tudo acreditando que tudo vale a pena. Então, o meu velho é uma pessoa muito grata a todos vocês que me veem agora, é uma pessoa que passou pela vida recebendo muito apoio do Mato Grosso do Sul e de todas as pessoas que gritavam que esse era um grande país. Então, meu pai é um homem absolutamente realizado, a gente tá triste pela sua viagem, mas é uma viagem que todos nós vamos fazer, mas em nome de toda a família, eu deixo um grande e carinhoso abraço a todos vocês que nos veem agora, porque vocês construíram tudo aquilo que ele sonhou e com vocês ele fez o Mato Grosso do Sul muito melhor. Faleceu aos 89 anos, mas ele já tava com a saúde debilitada há muito tempo, em torno de 7 anos, ele vinha lutando com várias doenças, doenças assim relativas à idade, né? É, depois de um acidente que ele quebrou a perna, ele perdeu a mobilidade e com o tempo o coração foi dando sinal de fraqueza e depois ele foi perdendo a visão, enfim, foi perdendo qualidade de vida, mas tudo isso é parte da vida, a gente entende isso como uma missão, a gente tem que ultrapassar, mas ele sempre ultrapassou tudo com muita alegria, com muita força, com muita determinação, como ele sempre foi na sua vida pública. Então, é uma coisa natural da vida. Meu pai é um homem absolutamente realizado, ele só deixa saudade, mas foi realizado. Obrigado, Pepe, pelas informações e meus sentimentos. Lembrando, Ginês, que a família ainda não definiu o horário do sepultamento e do velório, mas a gente sabe que o velório vai ser lá no centro de convenções Rubens Gil de Camilo, mais conhecido como Palácio Popular da Cultura, que foi um prédio justamente que ele construiu no governo dele. É com vocês. Bacana, Oswaldo. Fica aí o orgulho e a lembrança da família, condolências às famílias, meus sentimentos. Olha, o Bom Dia MS está terminando aqui com essa notícia. Aproveite seu dia, a gente volta amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.